Me acordei agora cheio de sassarais em cima de mim, galera, olha Me acordei agora com tanta sassarais em cima das minhas costas, meu Deus Me levantei Pra apagar a luz Passar até o som, não é, pra ler, galera? Tomei um susto muito grano E vou cair na batalha agora, já me acordei e agora vou ter que trabalhar Olha, galera Era por dentro da minha boca, Deus, por... Oh, meu Deus